Música Hoje eu vou sair e tentar a sorte na balada Só quero que eu tiro a vibe sem pensar em nada E se eu te der bola, vem aqui mostrar pressão Mexe o bumbum e desce até colar no chão Hoje eu vou sair tentar a sorte na balada Só quero curtir a vibe sem pensar em nada E se eu te der bola vem aqui mostrar a pressão Mexe o bumbum e desce até colar Você vem chegando e mostrando destreza Dançando turkey em cima da minha mesa Me adiçando e vai ter uma surpresa Vou te servir meu amor de sobremesa Um beijo gostoso faz sabor e geladinho Vou te dar milkshake no meu canudinho Faça o que eu digo e vem chupando sorvetinho Dança comigo derrete devagarinho Um beijo gostoso com sabor e geladinho Vou te dar milkshake no meu canudinho Faça o que eu digo e vem chupando sorvetinho Dança comigo derrete devagarinho Um beijo gostoso com sabor e geladinho Vou te dar milkshake no meu canudinho Um beijo gostoso com sabor e geladinho Vou te dar milkshake no meu canudinho Faça o que eu digo e vem chupando sorvetinho Dança comigo, dá reto devagarinho Milkey, 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 milkshake, shake, 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 shake Milkey, 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 milkshake, shake, 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 shake Faça o que eu digo e vem chupando sorvetinho Dança comigo, derrete devagarinho Um beijo gostoso com sabor e geladinho Vou te dar milkshake no meu canutinho Faça o que eu digo e vem chupando sorvetinho Dança comigo, derrete devagarinho Miuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquimiuquim Tum, Tum, Tum